Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e já estamos de volta com o governo agora. A safra nacional de grãos deve ultrapassar 250 milhões de toneladas e bater novo recorde em 2020, segundo o IBGE. Isso representa um aumento de 3,8% na comparação com a colheita do ano passado. A soja deve ter crescimento recorde de quase 6% e chegar a 120 milhões de toneladas. Só a região centro-oeste deve colher 118 milhões de toneladas de grãos. E a balança comercial brasileira registrou superávit de 2 bilhões de dólares na primeira semana de agosto, segundo dados do Ministério da Economia. O aumento nas exportações foi puxado principalmente pelo crescimento de produtos agropecuários, como soja, milho, café e algodão. Mesmo com a crise do coronavírus, o setor agropecuário brasileiro segue com exportações em alta. Nos primeiros seis meses do ano, as vendas aumentaram em cerca de 20% se comparado ao primeiro semestre do ano passado. Em 2020, a balança comercial brasileira já acumula saldo positivo de 32 bilhões de dólares. No mês de julho, mesmo vendendo menos para o exterior, o Brasil bateu recorde no saldo da balança. O resultado veio porque as importações caíram num ritmo ainda maior que as exportações. Entre os principais fatores do superávit recorde no mês de julho, estão a queda das importações, um dos efeitos da pandemia do coronavírus. O real desvalorizado frente ao dólar e o bom desempenho da agropecuária brasileira. Nos seis primeiros meses de 2020, o setor registrou aumento de exportações de cerca de 20%, comparado ao mesmo período do ano passado. Em meio à pandemia, o agro representou produção, renda e emprego. Além disso, no que se refere ao comércio internacional, o desempenho também foi muito favorável, comparativamente aos outros setores de atividade econômica. Este empresário do ramo agrícola chama atenção para o bom resultado da safra 2019 e 2020, com destaque nas vendas para países europeus. O aumento da Europa pode ser principalmente atribuído a uma base pequena nas exportações do ano anterior. A safra 2018-2019 é uma safra que o Brasil realmente exportou pouco suco. Então, esse aumento, em boa medida, é uma recuperação de mercado. A gente fica por aqui. E você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima tarde e até a próxima edição. Tchau! Tchau! Tchau!